E agora falando do transporte, como se locomover pela cidade do Panamá. O transporte público, gente, surpreendeu, diferente das outras cidades que a gente visitou já pela América, acho que foi a que tinha o transporte público mais organizado, então você pode utilizar, é só comprar aquele cartãozinho que no aeroporto, quando você chega lá você já compra por 3 dólares e carrega com 3 dólares, você vai usar bastante, então você consegue utilizar ele. Ou o Uber, o Uber funciona super bem, a gente usou muito mais o Uber, a gente gosta do Uber, é fácil, estamos num lugar que a gente não conhece, o transporte público tem que ficar se atentando, né? Onde eu vou descer, onde eu vou parar, qual é a parada, a língua é outra, lá eles falam o espanhol, essa é outra dica já, qual a língua que eles falam no Panamá é o espanhol. O inglês eles sabem um pouquinho também se virar, mas o foco é o espanhol, então você vai ter aquela dificuldade de se comunicar, a gente prefere o Uber, você coloca seu destino, ele chega, te leva, é um pouquinho mais caro, mas não é tão caro que nem nos outros lugares do mundo, é até que um valor acessível. E tem o carro, muita gente gosta de alugar um carro para fazer o passeio, ir até as praias que ficam, tem uma que fica 20 minutos, tem uma que fica uma hora, a outra uma hora e meia, tem gente que gosta de alugar o carro para se locomover por lá, e é barato, gente, na cidade do Panamá um dos aluguéis de carros mais baratos que a gente já viu, a gente já fez uma cotação aqui para 7 dias de viagem, que já dado 600 reais por pessoa, um carro dividindo por duas pessoas, deu 1.200 tudo, para você ficar com um carro bacana, intermediário aí, para utilizar durante toda a viagem, do aeroporto até o hotel, você já não gasta com transfer, então muita gente usa o aluguel, vê aí qual você acha que é a melhor forma de caminhar por lá, e quem for alugar o carro, gente, usa o comparador de preços, não vai direto nas locadoras, não deixa para fazer lá, tem um site muito bom que você consegue preços pela metade do preço nas boas locadoras, ele faz uma comparação em todas as principais locadoras de carro e mostra os melhores preços, eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, usa que ele é muito bom. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo, e se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, e eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir, e o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha, muito obrigado e uma boa viagem!